Em breve vai rolar dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça, va gimando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Vamos dançando brega quando chama esse salão Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça, va gimando sem parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Tamo dançando brega, dando show nesse salão É o famoso brega pó É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega pó É a melhor festa do estado do Pará Tem cavalo, manto e palma pra nos dão Calife, céu, brega e corpo do meu coração Tem cavalo, manto e palma pra nos dão Calife, céu, brega e corpo do meu coração Segura minha mão e vamos já dançar Cabeça com cabeça pra girar se parar A festa é toda nossa e é tão grande a emoção Tamo dançando brega, dando show nesse salão É o famoso brega pó É a melhor festa do estado do Pará É o famoso brega pó É a melhor festa do estado do Pará É vanda, calife, céu Tem cavalo, manto e palma pra nos dão Calife, céu, brega e corpo do meu coração Vem cavar o banco e formar o prostão Cadê o pincel, prega, pinto o meu coração Segura minha mão e vamos a dançar A peça com a cabeça vai girando sem parar A festa toda é mossa e a tanta emoção Vamos dançando prega, dando show nesse salão É o famoso pregapom É a melhor festa do estado do Pará É o famoso pregapom É a melhor festa do estado do Pará É o famoso pregapom É a melhor festa do estado do Pará É o famoso pregapom É a melhor festa do estado do Pará Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sente teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvido a moço nessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que revelar Pra me conquistar Você tem Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Pra me conquistar